É Fila da Gonda Ela tem fama, quando ela passa Todos os homens ficam, tal que ninguém se mexe Quando vira para a esquerda, meus olhos também vão Quando vira para a direita, meus olhos também vão Chame a policial e eu, essa miúda é marginal Ela é tão boa quando passa, fico sem pra bater mal Eu fico tipo zumbi Eu fico tipo zumbi Assim qual a intenção? Você não tem noção Fila da Gonda Você é certo de propósito Fila da Gonda Você é boa, bem boa Assim qual a intenção Você não tem noção Fila da Gonda Você é boa, bem boa Fila da Gonda Você é boa, bem boa Você é boa, de qualquer jeito De calça ou vestido Basta dar-se um passo E o amor do lábio Você é tão boa, que até dá raiva Assim, assim, assim você não mata Você é boa, bem boa Você é boa, bem boa Essa miúda é marginal Ela é tão boa quando passa, fico sem pra bater mal Eu fico tipo zumbi Eu fico tipo zumbi Assim, 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 assim você não tem noção Fila da Gonda Você é certo de propósito Fila da Gonda Você é boa, bem boa Assim qual a intenção Você não tem noção Fila da Gonda Você é boa, bem boa Fila da Gonda Você é boa, bem boa Fila da Gonda 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 Jogou no voo, não se queimou Já sabe o que é a vida Nunca deixou de tentar Sempre soube improvisar Um pouco pra todos dar E ela sempre me disser Todo es rodar do castelo Bem, Jacobi já estava lá Amaria, Amaria Amaria, Amaria Gida da Calé Leco Sempre guan e guatissa Amaria, Amaria Amaria, Amaria Gida da Calé Leco Sempre guan e guatissa E é pra mexer Maria e quem ficaram lá Contra a chamaca das vagas Ana Põe nas vivas Filipe, Chica e Amaria Põe no voo, não se queimam lá Põe no voo, não se queimam lá E é pra mexer E é pra mexer E é pra mexer E é pra mexer Amaria, Amaria Amaria, Amaria Gida da Calé Leco Sempre guan e guatissa Se a jogação a passou por lá Quitou meu baixista Chocolate e o bebê Também passaram a Maria Nel Cativa Nel Cativa e Nelson Santos Capiz é para nas ferras Dona nas novas bocas Era só alegria lá Amaria, Amaria Amaria, Amaria Gida da Calé Leco Sempre guan e guatissa Amaria, Amaria Amaria, Amaria Gida da Calé Leco Sempre guan e guatissa Gida da Calé Leco 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 Obrigado.